Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer na posse do novo defensor público-geral federal. Vamos acompanhar. O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo herói, do grado rei do embate, do sol da liberdade em raios lógicos, brilhão no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte em você. Oh, liberdade, desafia o nosso feito ao próprio amor. A pátria amada, o labrado, o sol e o sol, o Brasil, um sonho intenso, um raio límido de amor e de esperança a terra desce. Sem o teu formoso, o céu, o risonho e o límido, a imagem do cruzeiro respondece. O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo herói, do sol e o sol, o sol e 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 o sol. O Brasil, o sol e 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 o sol. Deitado eternamente nem se esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulgo da sol e o sol, o brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais a vida Tens os olhos lindos que ambos têm mais cores Nossos gostes, tem mais que ir Nossa vida no teu seio mais amor Pátria amada, o ladrão de salvação Pra um sim de amor eterno seja símbolo O ladrão que sentas estrelado O brindinho verde louro desta flor Mas no futuro, igual é no passado Os cemres, a justiça, cada forte Verás que o frio teu não foge a mudar Ninguém, ninguém te adora, a própria morte Pátria amada, o ladrão de salvação Entre o Brasil, as brindas, a pátria amada Os filhos deste sombra é mais gentil Pátria amada, o Brasil Ouviremos as palavras do Defensor Público-Geral Federal Em exercício, Dr. Jair Soares Júnior Excelentíssimo senhor, Michel Temer, Presidente da República Excelentíssimo senhor, Dr. Gabriel Oliveira Defensor Público-Geral Federal Defensoras, defensores aqui presentes Mais autoridades, senhoras e senhores Bom dia É uma honra Para a Defensoria Pública da União Receber todos aqui Para a posse do Dr. Gabriel Oliveira Como nosso Defensor Público-Geral Além de ser uma honra É uma grande satisfação Da Defensoria Pública da União Poder receber todos Poder receber o Presidente da República Num ato simbólico Pela primeira vez um Presidente da República Presente em nossa sede Em nossa instituição Num momento tão caro Tão nobre De posse do Defensor Público-Geral Federal Excelentíssima doutora Raquel Doge Em nome do qual cumprimento Todas as autoridades presentes Nesse dispositivo de honra Um cargo de importância Como o de Defensor Público-Geral Federal É essencial para o acesso À justiça dos cidadãos Principalmente daqueles que se encontram Em situação de vulnerabilidade A Constituição Federal há 30 anos Afirmou em seu artigo 134 Que a Defensoria Pública É instituição permanente Essencial à função jurisdicional do Estado E expressão e instrumentos de regime democrático Do regime democrático E tem como missão primordial A orientação jurídica A promoção dos direitos humanos E a defesa judicial e extrajudicial Dos necessitados Podemos perceber a importância Da paridade de armas Entre o Estado acusador E o Estado defensor E eu falo entre paridade de armas Sem nenhuma contrariedade Com relação ao Ministério Público Como estávamos conversando aqui Na sala reservada O Ministério Público e a Defensoria Pública Possuem traços muito similares E pontos em comum É lógico que em alguns polos No direito penal principalmente Estamos em pontos opostos Mas doutora Raquel Como já foi Exerceu o cargo de Procuradora Federal dos Direitos Humanos E agora Agora como Procuradora-Geral da República Entende a importância Dessa paridade de armas A importância do contraditório E ampla defesa Para o efetivo exercício Da democracia O modelo de Defensoria Pública No Brasil É um modelo único no mundo E serve como paradigma De inspiração Para países preocupados Em garantir o acesso à justiça De forma universal E gratuita Como Defensor Público-Geral Federal Em exercício Acompanhei os desafios Para a nossa instituição Conseguir dar conta De atender Os mais de 100 milhões De brasileiros Potenciais assistidos Da Defensoria Pública Nesse contexto Não posso deixar de citar O fortalecimento institucional Da Defensoria Pública Da União Na gestão anterior Do doutor Carlos Paes E fazendo referência também Às ações anteriores Doutor Ramã Doutor Eduardo Flores E todos os Doutor Romulo E todos os defensores Que nos antecederam Então precisamos Honrar a nossa história Para ter um futuro Que pretendemos Que seja brilhante Em 2016 De 2018 A gestão Doutor Carlos Paes Foi sim Um marco De fortalecimento institucional Mas para isso Foi essencial Contar com os assessores E colaboradores Que exerceram Esse papel De transição Até a presente data Com a posse Do doutor Gabriel Oliveira Que assumirá hoje O cargo de Defensor Público-Geral Federal É importante sublinhar Que o representante Máximo da nossa instituição Foi eleito Em lista tripse Elaborada pelos membros Da carreira E indicado Pelo excelentíssimo senhor Presidente da República Respeitando os preceitos legais E a escolha democrática Dos defensores públicos federais Membros da DPU Ressalto também O elevado Espírito público Dos defensores públicos federais Que compuseram A lista Encaminhada à presidência Da República Doutor Daniel Macedo E doutor Vinícius Que sempre se portaram De forma ética No processo democrático De escolha Do novo chefe Da instituição Como defensor público federal Há mais de 12 anos Fico muito satisfeito Em ver A Defensoria Pública Da União Aproximando-se Cada vez mais Da sociedade brasileira E atuando Na defesa Dos direitos Da população E no acesso À justiça O fortalecimento De nossa instituição É muito importante Para a população brasileira E para o seu desenvolvimento Somente com a garantia Dos direitos O cidadão Se sente inserido Na sociedade Somente com o acesso À justiça O cidadão Se sente protegido E somente Com a defesa Dos direitos humanos O cidadão Acredita E contribui Para o crescimento Da sociedade Quero nessa oportunidade Registrar Os meus agradecimentos Em nome da Defensoria Pública Da União Ao excelentíssimo senhor Presidente da República Michel Temer Não só pelo prestígio E reconhecimento Que em sua gestão Destinou A esta instituição Defensorial Como também Pela tempestiva Nomeação Do subdefensor Público Geral Federal E da Corregedora Geral Da Defensoria Pública Da União Não permitindo assim Que houvesse Um período de vácuo Nos cargos Da administração superior Garantindo A continuidade De projetos E a eficiência Da gestão pública Gostaria de registrar Também A histórica E simbólica E dessa vez Ressaltar A histórica E simbólica Presença Do excelentíssimo Presidente da República Em nossa instituição E de grande importância Nesse ato simbólico Em razão da posse Do novo Defensor Público Geral Federal Sinalizo Finalizo Citando Montesquieu Quando afirma Que a injustiça Que se faz a um É uma ameaça Que se faz a todos Nesse contexto A Defensoria Pública Da União Continuará A exercer A sua missão Constitucional Mesmo que Contra a majoritária Buscando diminuir As desigualdades Sociais Com o resgate Dos grupos sociais Vulneráveis De modo a permitir Que se consolide A promessa Constitucional De construção De uma sociedade Justa Livre E solidária Em nosso país Desejo ao doutor Gabriel Meu colega De concurso Meu colega De posse E agora Meu colega De administração superior Em sua gestão Muita sorte O que certamente Significará O avanço Não só Da nossa instituição Mas o avanço Do Estado Democrático De Direito O avanço Do Brasil Como sociedade Que almejamos E um passo A mais A mais No sentido De se garantir A efetividade Da nossa Constituição Cidadã Muito obrigado A todos Nesse momento O presidente Da república Assina o termo Que dá posse Ao doutor Gabriel Faria De Oliveira No cargo De defensor Público-geral Federal Para o Bienio 2018 A 2020 Para uso da palavra O defensor Público-geral Federal Doutor Gabriel Faria De Oliveira Excelentíssimo Senhor presidente Da república Michel Temer Meu querido amigo Excelentíssimo Subdefensor-geral Doutor Jair Soares Júnior Excelentíssimo Doutor Gustavo Rocha Ministro De Direitos Humanos Excelentíssima Doutora Raquel Dodge Nossa procuradora Geral Da república Nosso presidente Do superior Tribunal Militar Ministro José Coelho Gostaria De saudar Também Nosso senador Da república Dário Berre O nosso Chefe de gabinete Do ministro E amigo Eliseu Padilha General Roberto Severo Gostaria de saudar Ministro Arthur Vidigal Do superior Também do Superior Tribunal Militar Saudar Ministro Péricles Aurelio De Lima Queiroz Saudar Meu professor Ministro Alexandre Ramos Ministro Tribunal Superior Do Trabalho Saudar Doutora Maria José Silva Nossa Defensora Pública Geral Do Distrito Federal Minha querida Amiga Deputada Carmen Zanotto Deputada Federal Tribunal Do meu estado Saudar As demais Autoridades Saudar Desembarrador Francisco Oliveira Filho Ex-presidente Do tribunal Do meu estado Meu parente Ex-presidente do TRE Meu guru Na área Jurídica Saudar Meus pais Meus familiares Meus irmãos Meus amigos Defensores Colegas Conselheiros Da Defensoria Servidores Colaboradores E demais Pessoas Aqui presentes A nossa Constituição Estabeleceu No nosso Artigo 5º Inciso 74 Assistência Jurídica Integral Gratuita Como um Um dos Direitos Individuais E fundamentais Do nosso Estado de Direito Para que? Para que uma Pessoa Que não tenha Condições de Pagar Possa ter O acesso A justiça E faça Parte Da nossa Democracia E no Artigo 134 Nós tivemos A Instituição De uma Defensoria Pública Uma instituição Pública Essencial Permanente Para prestar Essa assistência Jurídica Foi criada Na Constituição De 1988 Há praticamente 30 anos E tem um Histórico Bastante Peculiar E que Muito Nos honra Que foi A origem No Superior Tribunal Militar Através Dos nossos Advogados De ofício Os primeiros Quadros Da nossa Defensoria Pública Advieram Da Advieram Da Justiça Militar Da União Essa Hoje Passados 30 anos Nós estamos Com 625 Aproximados 27 Para ser mais Exato Defensores Públicos E estamos Atendendo Aproximadamente Um milhão E oitocentos mil Atendimentos Ano Do Brasil Inteiro Em todas As Capitais Atendendo 81 Das Subseções Houve Uma Progressão Do Aparato Jurídico Da Defensoria Pública Seja no Aspecto Legal Quanto No Aspecto Constitucional A Defensoria Pública Como Instituição De Assistência Jurídica Passou A constar Inclusive Dos Estatutos Protetivos De Determinadas Classes Vulneráveis E Aí A gente Pega A Defensoria Consta No ECA No Estatuto Da Criança E Adolescente Consta Do Estatuto Do Idoso Da Lei Maria Da Penha Dentre Outros No Plano Constitucional Eu Faria Um Registro Nós Tivemos Três Emendas Da Constituição A Emenda 45 Que Conferiu Autonomia A Defensoria Dos Estados Tivemos A Emenda 74 Autonomia DPU E A Emenda 80 Que Determinou A Iniciativa Legislativa E De Algumas Outras Prerrogativas Que Empoderam A Defensoria Pública Para Prestar Um Serviço Melhor E Dar Aquele Que É O Cidadão Pobre A Justiça Que Os Advogados Promovem Para Quem Pode Pagar Os Seus Serviços Aqui Na Defensoria Pública Nós Estabelecemos Como Missão Garantir As Necessitados O Conhecimento E A Defesa De Seus Direitos Feito Dioturnamente Na Justiça Federal Na Justiça Militar Da União Na Justiça Eleitoral E Nas Esferas Administrativas Do Governo Federal Um Trabalho Permanente Em Conare Em Alguns Órgãos Administrativos No INSS No INCRA No IBAMA Na FUNAI E Etc E Isso Tem Decorrido Como Já Havia Colocado Num Total De 1 Milhão E 800 Mil Atendimentos No Ano 2017 Em 2019 Nós Estávamos Com Uma Média De 800 Mil Atendimentos Aproximadamente Eu Eu Não Posso De 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 Reconhecer A Nossa Casa Aos Colegas E Colaboradores Que Nós Temos Sim Dificuldades Humanas Materiais E Orçamentárias Mas Afirmo Categoricamente Assumo Um Compromisso Com Todos Que Nós Vamos Trabalhar E Aqui A todos Os Presentes Eu Pediria Também O Apoio Trabalhar Para Superá-las E Para Contorná-las Pontualmente Em Homenagem A Quem Faz A Defensoria Pública No Dia A Dia Eu Queria Apenas Relembrar Uma Pesquisa Que Foi Feita Pelo Conselho Nacional Do Ministério Público No Ano De 2017 E Que Apontou A Defensoria Pública Como Uma Das Instituições Mais Reconhecidas Digamos Para População Em Geral E Num Histórico Digamos De Para Assumir Essa Respeitabilidade Curto Relativamente Mas Foi Considerada Em Termos De Confiança Da População Por Esse Estudo Do Conselho Nacional Como Segunda Instituição Mais Confiável Pela População Ficando Atrás Apenas Das Forças Armadas E Por Conta Especial Da Evolução Legislativa E Do Apoio Que Nós Tivemos Da Classe Política Eu Gostaria De Fazer Uma Sincera Homenagem Presidente A Classe Política Do Nosso País Aos Chefes De Poder Executivo Presidente Da Da República Que Hoje Nos Honra Com A Presença Honra Defensoria Pública Assistência Jurídica População Carente Que Depende Do Nosso Trabalho Com A Sua Presença Aqui Nossos Senadores Nossos Deputados Nossos Vereadores Prefeitos Governadores Que Têm Dado O Apoio E Uma Estrutura Para A Gente Poder Atender Melhor A Defensoria Não Estamos No Mundo Ideal Não Estou Falando Isso Mas A Gente Teve Três Emendas A Constituição Alteração De Uma Lei Complementar Criação De 789 Cargos Um Aumento Progressivo No Orçamento E Isso Há De Ser Reconhecido Porque Foi A Classe Política Que Conferiu Esse Fortalecimento A Assistência Jurídica Então Tão Atacada Nos Dias Atuais Eu Não Posso Deixar De Fazer Esse Registro Elogioso Aos Nossos Políticos É Certo Que Por Conta De Um Contexto Nacional De Grave Crise Econômica Penso Eu Que O Estado Lato Senso Vai Ter Que Se Reinventar E A Defensoria Pública Do Mesmo Modo Então O Desafio Que Nos Apresenta É Fazer Mais Com Menos Melhorar O Nosso Serviço Aumentar Nossa Quantidade De Trabalho Com Menos Recursos Então A gente Vai Ter Que Tirar Dinheiro De Custeio E Levar Para Assistência Jurídica Para Que Para Trabalhar Com Um Cenário De Ampliação De Atendimento Nessa Perspectiva E E Acho Minha Colega Viviane Me Relembra Que Um Dos Pontos Fundamentais Que Nós Teremos Que Trabalhar É Com O Computador Com A Informática Com A Tecnologia Da Informação Que Permite De Um Certo Modo A Potencialização E A Multiplicação De Um Trabalho Através De Um Robô Naquilo Que Pode Ser Robotizado Mas Sem Deixar De Primar Permanentemente Pelo Atendimento Pessoal Do Defensor Da Defensoria Pela Qualidade Do Atendimento As Pessoas E Principalmente Também Pela Valorização Do Ser Humano Que Toca A Defensoria Pública Porque Nós Seres Humanos Defensores Colaboradores Estagiários Etc Somos As Pessoas Que Reinventamos Essa Assistência Jurídica Que Nos Preocupamos E Fazemos A Máquina Girar O Trabalho Permanente Pela Efetivação De Garantia De Direitos Individuais E Fundamentais E Aí Eu Diria O Contraditório E Ampla Defesa Em Paridade De Armas Divido Processo Legal Direito A Vida Direito A Liberdade O Direito A Saúde A Previdência Assistência Social A Igualdade A Moradia Ao Meio Ambiente A Proteção Das Pessoas Em Estado De Vulnerabilidade Social E A Defesa Universal Dos Direitos Humanos São Missões Institucionais Postas Na Constituição E Na Lei Complementar Da Defensoria Pública Da União E Também São Direitos Previstos Na Nossa Constituição A Todos Os Nossos Cidadãos E Nós Como Instituição Destinada Justamente Para Proteção Desses Direitos Não Podemos Deixar De Primar Permanentemente Para Executá-los Para Buscá-los E Para Efetivá-los Manteremos Em Nossa Atuação A Propósito A Convicção E O Dever Constitucional Por Convicção Perdão E Dever Constitucional A Premissa De Uma Presunção De Inocência Das Pessoas E De Que A Culpa A Penas Se Forma Com Uma Condenação Judicial Vejo Eu No Meu Ponto De Vista Que Um Momento Onde Uma Tensão Social Se Demonstra No Sentido De Que Tudo Está Muito Tenso E Tudo Está Muito Criminoso E Acho Que O Processo Penal É Que Vai Identificar Essas Características E O Processo Penal É Que Vai Avaliar Se Uma Pessoa É O O O O O O O O Então Vejo Que A Defensoria Pública Tem Esse Papel De Primar E De Fazer Primar A Preservação Da Honra Das Pessoas Primar O Contraditório E Ampla Defesa O Direito A Inviabilidade Da Casa Enfim Situações Que São Postas Como Direitos Individuais E Fundamentais Das Pessoas Eu Não Estou Aqui Por Certo A Deixar De Aprender E Compreender O Momento Político Que Nós Vivemos Historicamente Eu Acho Que Nós Tivemos Uma Eleição Que Demonstra Bem Digamos A Intenção Da Nossa População De Eximir Acredito Até Por Uma Ordem Esse Sentimento De Que Está Tudo Errado Enfim Que Tem Crime É Tudo Que É Canto E Não A Toa Que A Gente Teve Diversos Representantes Generais Coronéis Delegados Sargentos Cabos Capitões Capitães Enfim Que Foram Eleitos Entretanto Eu Queria Renovar Nós Somos Uma Instituição Pública De Defesa De Direitos Individuais E Coletivos De Pessoas Vulneráveis Eu Particularmente Já Tive Assistido Saindo Da Penitenciária Federal De Catanduvas Com Abescorpos Por Ter Sido Normal De Um Processo Mas Que Leva A Reflexão E Deve Levar A Reflexão Permanentemente De Que O Processo Penal Mediante Contraditório E Ampla Defesa É Um Instrumento Posto Para O Estado Para Identificação E Para Penalização Das Pessoas Encerro Aqui Por Fim A Minha Fala Registrando Alguns Agradecimentos Finais O Primeiro Deles É O Presidente Da República Renovando Um Agradecimento Especial Pela Presença É Um Símbolo Importante Para Defensoria Pública Como Já Disse Para Os Assistidos Que Dependem Da Gente A Valorização De Uma instituição Que Se Põe Permanentemente Aos Pobres Então Agradeço Honradamente A presença De Vossa Excelência E Eu Mesmo Faço A Doutora Raquel Dodi Ao Ministro Gustavo Rocha Ao Ministro Coelho Ao Doutor Jair Enfim As Demais Autoridades Que Nos Presidiam No Dia De Hoje A Todos Aqueles Que Contribuíram Para Que Eu Estivesse Aqui Nessa Posição De Representante Da Nossa Instituição Aqui Eu Quero Relembrar Os Minhas Colegas Que Por Duas Oportunidades Me Franquearam Constado A Lista Trips Para Defensor Público Geral Queria Agradecer Imensamente O Presidente Pela Indicação Ministro Gustavo Do Mesmo Modo Que Sempre Nos Recebeu Abertamente Na Casa Civil Agradecer Os Senadores Da República Que Eu Faço Em nome Do Senador Dário Berger Por Ter Referendado O Nosso Nome No Senado Da República E Do Mesmo Modo Queria Fazer Uma Homenagem Breve E Um Agradecimento Aos parlamentares Que deram Um Apoiamento Pelo Reconhecimento Da Minha Pessoa Do Trabalho No Estado E A Deputada Carme O Senador Dalírio Senador Paulo Bauer Agradeço Do Mesmo Modo A Minha Família Hoje Aqui Presente Meus Irmãos Minha Mãe Pai Minha Querida Esposa Que São Suporte Do Um Registro Especial A Bárbara Por Conta De Ela De Um Certo Modo Vive Intensamente A Defensoria Pública E Assistência Jurídica Como Eu Vivo Com Seus Problemas Diariamente Por Fim Eu Deixo O Meu Agradecimento Também Ao Dr. Jair Soares Júnior Nosso Subdefensor Geral Que Teve Um Papel Relevant Tíssimo Na Transição Do Nosso Ex-Defensor Público Geral Nosso Estimado Dr. Carlos Paz E Fez Uma Transição Tranquila E Muito Saudável A Defensoria Pública Ratificando Que Somos Uma Defensoria Pública Da União Por Fim Só Como Umas Palavras De Cora Coralina Eu Quero Externar Como Enxergo A Nossa Nobre Função De Defensor Público Não Sei se A vida É Curta Ou Longa Para Nós Mas Sei que De nada Do que Vivemos Tem Sentido Se Não Tocarmos O Coração Das Pessoas Muitas Vezes Basta Ser Colo Que Acolhe Braço Que Envolve Palavra Que Conforta Silêncio Que Respeita Alegria Que Contagia Lágrima Que Corre Olhar Que Acaricia Amor Que Promove E Isso Não É Coisa De Outro Mundo É O Que De Fato Faz Sentido Na Vida É O Que Faz Com Que Ela Não Seja Nem Curta Nem Longa Demais Mas Que Seja Intensa Verdadeira Por Enquanto Durar Feliz Aquele Que Transfere O Que Sabe E Aprende O Que Ensina Enfim A Todos Muito Obrigado Eu Estou A Disposição Conto Com Todos Para Fortalecer A Nossa Assistência Jurídica Muito Obrigado Senhoras e Senhores Com a Palavra O Presidente Da República Michel Temer Olha Eu Eu Quero Viu Gabriel Adotar O Tom Da Informalidade Desta Solenidade Eu Verifico Que O Plenário Está Lotado Igualmente As Galerias Então Eu Vejo Que A Fisicamente É Uma Informalidade Extraordinária Sobre Mais As Suas Palavras Oportuníssimas Porque Pautaram-se Pela Pelo Direito Posto Também Foram Ditas Assim Como Doutor Jair Também Ditas Com Grande Informalidade Então O Meu Discurso Não Será Solene Será Na Verdade Ou Serão Na Verdade Alguns Comentários Doutora Raquel Gustavo Doutor Ministro Coelho Que Eu Farei Camisa Noto Dário Berger Que Eu Farei Aliás Deputados Eleitos Que Existem Aqui Estão Deputados Eleitos No Presente Momento Que Eu Quero Também Cumprimentar E Cumprimentar Todos Os Colegas E Ao Usar O Vocábulo Colega Eu Estou Falando Da Minha Profissão Porque Sabem Todos Doutora Raquel Que Eu Fui Procurador Do Estado Procurador Do Estado São Paulo Ao Tempo Em que Senhores Ministros Dos Tribunais Ao Tempo Em que Não Havia Ainda Defensoria Pública Mas Quando Procurador Do Estado E Logo Em Duas Vezes Procurador Geral Do Estado São Paulo Onde Fiquei Por Pouco Tempo Nove Meses Em Cada Ocasião Fui Chamado Para As Duas Oportunidades Para Secretaria Da Segurança Pública Mas Eu Me Recordo Que A Atividade Mais Expressiva Da Procuradoria Geral Do Estado A Que Dava Maior Tamanho A Procuradoria Era Precisamente Assistência Judiciária E Até Fisicamente Interessante O Prédio O Maior Prédio Da Procuradoria Do Estado Onde Havia Cerca De 1.200 Procuradores Era O Prédio Da Assistência Judiciária Por Lá Passavam Aqueles Juridicamente Necessitados A Expressão Constitucional E Que Saíam De Lá Agradados Pelo Trabalho Extraordinário Que Os Então Procuradores Da Assistência Judiciária Realizaram Ora Bem Quis O Destino Que Num Dado Momento Viesse Para Assembleia Constituinte E Vindo Para Assembleia Constituinte Trabalhamos Muito Trabalhamos Muito Para Que Houvesse Uma Separação Para Que Se Criasse A Defensoria Pública Que Deu Os Melhores Resultados Aliás O relato Que O Doutor Gabriel Fez Aqui Revela A Importância Da Defensoria Não É Interessante Como Ela Tem Duas Significações Ao meu Modo De Ver Um Primeiro Por Ser Digamos Assim A Defensora Do Direito Posto O Próprio Discurso Do Gabriel Revela Este Fato Na Convicção Mais Absoluta De Que Só Existe Paz Social Só Existe Ordem Se Houver O Cumprimento Da Norma Jurídica Porque O Descumprimento Da Norma Jurídica Leva A Instabilidade Assim Como A Litigiosidade Permanente Também Traz Uma Intranquilidade Social Quanto Maior A Litigiosidade Judicial Maior A Intranquilidade Social E O Que Faz A Defensoria Pública É Precisamente Buscar Uma Certa Harmonia Buscar O Fim Da Litigiosidade E Basicamente A Proteção Daqueles Que Economicamente Não Podem Contratar O Advogado E Nesta Segunda Parte De Fora De Fora As Circunstâncias Que Acabei De Mencionar De Que Só Existe Tranquilidade Social Quando Existe O Cumprimento Do Contrato Do Contrato Que Um Determinado Povo Fez Para Constituir Uma Determinada Sociedade Que A Ciência Política Convencionou Denominar Estado Então É a Partida Do Cumprimento Rigoroso Da Ordem Jurídica Volto A Dizer Que Se Traz Tranquilidade Social Mas Especialmente A Defensoria Ela Tem Um Exercício Que É De Natureza Social Porque Porque Ela Ela Vai Buscar Acolher Exatamente Aqueles Que Não Tem Um Acesso Direto Ao Poder Judiciário Então Os Senhores Fazem Esse Trabalho Pautados Pelo Srs. e Senhoras Pelo Texto Constitucional Que É Importantíssimo Daí Digamos Assim A Razão Entre Tantas Para Que Eu Viesse Aqui Hoje Para Assistir A Posse Do Novo Defensor Público Geral Da União Revelando Portanto A Importância Desta Atividade No Estado Brasileiro Eu sei Que são Cerca De 160 170 Em Perdão Quanto São 620 Defensores Mas Entre os Defensores Estaduais Há um Número Muito Maior As Defensorias Públicas Estaduais Um Número Significativo A Demonstrar A Capacidade Extraordinária Que o Estado Tem Tido Não Só União Federal Mas Os Estados Membros Da Federação Com Os Olhos Voltados Para Os Aspectos Sociais Convenhamos Nós Somos Um País Ainda Com Muitas Carências Sociais Com Muita Vulnerabilidade Social E Por Isto É Preciso Voltar Os Olhos Para Eles Não Apenas Digo Eu No Plano Assistencial Ou No Plano Em Que Se Busca A Inclusão Social Daqueles Mais Vulneráveis Eu Dou Aqui Exemplo Do Bolsa Família Que É Um Programa Que Visa Fazer Com Que As Pessoas Se Alimentem Minimamente Mas Nós Agora No Governo Na Convicção Mais Absoluta De Que É Preciso Inclui-los Socialmente É Preciso Fazê-los Progredir Nós Criamos Um Programa Contratem Precisamente Que Os Empresários Contratem Os Filhos Dos Bolsistas Família Para Que Eles Possam Se Incluir Na Sociedade E A Esta Altura São Mais De 230 Mil Jovens Contratados Um Programa Que Lançamos Há cerca De Sete Oito Meses Não é Gustavo Então Nós Temos Esta Preocupação Social Mas A Outra Vertente Da Preocupação Social É Precisamente Aquela Que Cumpre A Defensoria Pública Por isso Gabriel É Que Eu Vim Até Aqui Para Assistir A Sua Posse Homenageá-los Homenagear O direito Posto Como Você Colocou No Seu Discurso Mas Especialmente Homenagear Aqueles Advogados Colegas Meus Que Se Dedicam A Causa Social E Eu Confesso Aqui Uma Particularidade Pessoal Que A Primeira Vez Que Eu Tomei Posse Como Procurador Geral Do Estado Dário Berger Camisão Outro Estavam Estava toda Minha Família Isso Faz Muito Tempo Muito Tempo Eu Era Mais Jovem Naturalmente Mas Eu Me Lembro Da Emoção Quando Eu Tomei Posse Como Procurador Geral Do Estado Meu Deus Do Céu Onde Cheguei Chefe Da Procuradoria Geral Do Estado Uma Coisa Uma Vibração Extraordinária E Eu Percebi Mais De Vibração Emoção E Eu Percebi Isso No Gabriel Então Vendo Aqui A sua Família Quem Também Cumprimento Filha Esposa Filha De Todos Eu Me Recordei Do Tempo Passado Então Como Disse Um Poco Ontem Eu Acho Que A sua Se Eu Quisesse Dar Uma Diretriz Uma Palavra Que Sintetizasse A Minha Fala Eu Diria Recordação Você Me Fez Recordar E Por Isso Agradeço Felicidades Está Encerrada Essa Cerimônia Bom Dia A Todos Nós Acompanhamos Ao Vivo De Brasília A Posse Do Novo Defensor Público Geral Federal Gabriel Faria Oliveira Foi Escolhido Pelo Presidente Michel Temer A Partir De Uma Lista Com Os Três Nomes Mais Votados Pelos Membros Da Defensoria Pública Da União Oliveira Foi O Que Teve O Maior Número De Votos Entre Eles Antes Da Posse Ele Teve O Nome Aprovado Pelo Senado Federal Oliveira Entrou Para Defensoria Pública Da União Em 2006 Por Concurso Público E Se Destacou Na Atuação Em Favor Da Saúde Da Mulher Dos Direitos Dos Pacientes De Câncer E Dos Doentes Renais O Novo Defensor Público Geral Federal Ressaltou A Importância Da Assistência Jurídica Geral E Gratuita Que Garante A Quem Precisa O Do Papel Social Da Defensoria Pública Que Trabalha Para Garantir Tranquilidade Aos Brasileiros Ele Afirmou Que Só Existe Pai Social Se Houver O Cumprimento Da Ordem Jurídica Nós Ficamos Por Aqui Outras Informações Você Acompanha Na Nossa Programação Continue Com A Gente Na NBR A TV Do Governo Federal Op Jules Trim Contra Pronto Acescua